Música Está no ar mais um Lula Back Fashion, o seu programa sobre o universo feminino aqui na Plena TV. Você sabe que os nossos encontros acontecem todas as quartas-feiras às 23 horas. O programa também está no Youtube e, claro, temos as nossas reprises diárias. Tudo para você não perder e ficar por dentro das novidades. Música Hoje vamos ter muita moda aqui no programa. No quadro Você Mais Fashion, vamos começar a mostrar as tendências mais vistas no São Paulo Fashion Week. E eu recebo Flávia Bitancur no Papo com o Lu de hoje. Nós vamos conversar sobre o tema Moda de Brechó como forma de consumo consciente. E para terminar, mais moda no quadro Devo, Não Devo. E o assunto da vez é a meia-rastão. Que tal passar a próxima hora comigo aqui na Plena TV? Música Primeiro bloco do programa e eu já começo falando sobre o São Paulo Fashion Week. O maior evento da moda brasileira aconteceu na semana passada. E eu já vou adiantar para vocês algumas das tendências mais vistas por lá. Tendências essas? Usáveis. Ok? Então, vamos aos trabalhos. Música Começamos com a camisa branca. A alfaiataria veio muito forte através dela, que apareceu na grande maioria dos desfiles, com peças sobrepostas ou usadas sozinhas. Nesse caso, observamos a modelagem oversized. E a modelagem oversized é a nossa segunda dica de tendência vista no catwalk. Mas atenção! Roupa oversized não é aquela dois números acima da nossa. Isso é roupa grande. A modelagem oversized é exatamente o manequim que usamos, apenas feita para parecer volumosa. E aí vai uma grande diferença. A monocromia reinou nas passarelas, com looks construídos em um só bloco de cor, ou tom sobre tom. Bolsas e sapatos seguem a cor do look. Como temos visto muito lá fora, o brilho metálico, pura influência setentista, vai dominar as próximas estações, seja no efeito de certos tipos de veludo, no tricô, lamê ou lurex. Paetes até continuam, mas com menos força ao lado dos demais. A cor de mais destaque nessa edição foi o vermelho, na grande maioria das vezes em looks monocromáticos. Dramático em todas as suas matizes, é democrático, pois fica bem em todo tipo de mulher. E aí? Gostaram? Quais dessas vocês vão usar? Bom, enquanto vocês não decidem, eu selecionei alguns looks de quem passou por lá. Looks das consultoras de imagem, apresentadoras de programa de moda e editoras das revistas mais badaladas do país. Vamos dar uma conferida. Elas arrasam, não? Vocês perceberam que são looks usáveis? Nada de muita montação, nada de muita viagem. Looks que podemos inserir no nosso dia a dia. É o que chamamos de looks da vida real. Vale muito a pena segui-los nas redes sociais. É uma ótima dica, hein? No próximo bloco, eu volto com o Papo com o Lu.